O Entri-Sai não para. Cerca de 270 mil pessoas usam o transporte coletivo todos os dias em Goiânia e na região metropolitana. Muita gente, né? Então imagine cada uma dessas pessoas pagando 35 centavos a mais por viagem. Considerando que quem vai, volta, por dia, o reajuste no valor da passagem daria para as empresas 189 mil reais. Fim do mês, isso soma mais de 5 milhões e meio de reais. Quem usa o transporte público todos os dias se revolta com os números. Aumentou muito, teria que no máximo uns 3,90, 4,5. Nunca tem troco. O maior problema também é o troco e o ônibus muito cheio. Acho que está caro demais. Aumentou muito. Ficou mais difícil para a gente agora. O transporte aqui está muito ruim e está precisando de melhoria. Essas pessoas que nós mostramos até agora são profissionais autônomos, como por exemplo o comerciante informal. Todos eles pagam pela própria passagem, ou seja, sentem no bolso o peso de qualquer aumento. Mas quem também vai sentir o peso desse reajuste, caso ele aconteça, são os empresários, que pagam pela passagem dos funcionários e até mesmo o governo, que custeia o transporte de mais de 100 mil estudantes. Este economista já adianta o reflexo disso. Mais aumento nos impostos. Esse passe livre estudantil aumenta o gasto do governo. Aumenta o gasto do governo, aumenta o tributo e a gente já não aguenta, mas aumenta o tributo. Outro ponto que vai acontecer diretamente é que, como é o empresário que paga o vale de transporte dos seus funcionários, o custo do empresário ficou mais alto. Se o custo ficou mais alto, ele vai aumentar o preço. E aí, como a gente sabe que a inflação é um aumento de todos os preços da economia, normalmente isso vai realimentar a inflação. O último reajuste no valor da tarifa foi em 2016. No ano passado, ele foi impedido pelo Ministério Público por causa da má prestação do serviço. Em janeiro de 2017, foi feita uma recomendação à Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, com uma série de melhorias que deveriam ser apresentadas, como o aumento no número de veículos por linha nos horários de pico, promover a segurança nos terminais, promover a limpeza e manutenção de abrigos de ônibus, manter no mínimo dois organizadores de fila em todos os terminais, além de relatar a situação do transporte em Goiânia e na região metropolitana. As recomendações não foram cumpridas. E o Ministério Público se reuniu com as empresas para firmar um termo de ajustamento de conduta, cobrando as melhorias. Serão criadas 14 linhas novas para Goiânia, com trajetos traçados diferentes, complementares, onde vai ligar cada região de Goiânia uma a outra, independentemente de passar por terminais. vão ter 83 novos ônibus para Goiânia, 41 para Aparecida, mais 6 novas linhas em Aparecida. Não são melhorias, são cumprimento de cláusulas contratuais. Elas contrataram isso na época, lá em 2007, quando foi feito o contrato de concessão, elas contrataram isso. Então, agora, elas vão começar a cumprir tudo o que foi contratado. Para então poder realizar o reajuste? Para então poder realizar o reajuste. Se o valor chegar a R$ 4,05, como previsto, a tarifa de Goiânia vai ser a mais cara do país. Revoltado, Marcelo, que é de Belo Horizonte, faz uma comparação. Os ônibus são melhores, são maiores, tem ônibus com mais frequência de horários e fora a segurança é bem melhor do que a daqui.